Olha, pacientes e funcionários do Hospital da Restauração no Recife passaram maior sufoco hoje. Uma tubulação se rompeu e provocou vazamento no teto da emergência. O vazamento foi registrado no começo da manhã, por volta das 7 horas. Nas imagens, enviadas por telespectadores para o WhatsApp da TV Guararapes Record TV, é possível ver a água vazando do teto de um dos setores do Hospital da Restauração. Neste outro vídeo, equipamentos eletrônicos são cobertos com sacos para que não sejam danificados. O vazamento foi provocado pela ruptura da tampa de uma tubulação no segundo andar. Com isso, a água escoou até o forro de gesso aqui da entrada da emergência de trauma adulto do HR. E parte desse forro precisou ser retirada para que o problema fosse controlado. De acordo com a direção do hospital, apenas funcionários estavam nesse setor na hora do vazamento. Isso levou cerca de 10 minutos para ser controlado todo esse vazamento. Foi na recepção da entrada da emergência da unidade de trauma. Não havia, no momento, nenhum paciente, porque o nosso fluxo aqui, ele existe, mas não é intenso. A gente não tem acompanhantes nesta área. Na emergência de trauma adulto, onde o problema foi registrado, entram pacientes do SAMU, bombeiros e de ambulâncias de cidades do interior do estado. Paulo César estava aguardando para receber a alta, quando foi surpreendido pela água invadindo o espaço onde ele estava. Eu estava perto da sala do vazamento, aí passou em torno de uns 25 minutos, com muita água mesmo, do meio para o meio mais d'água. Aí começou a se espalhar, aí diminuiu, e os meninos começaram a tirar a água, foi tirando, foi tirando, até parar. Os sistemas de telefonia e internet do andar térreo e do primeiro andar foram desativados para uma reparação. Por conta do problema, a entrada da emergência de trauma adulto foi interditada, e o fluxo de pacientes e profissionais foi transferido para a entrada da emergência pediátrica. Apesar do problema, o atendimento no HR, que recebe cerca de 300 pacientes por dia, não sofreu alterações. O atendimento na sala da instalação está completamente normal. Podem ficar tranquilos, que foi apenas um cano, que a gente lamenta, pede desculpas, mas não tem como impedir um cano romper. A gente faz tudo o que pode. Ah, é a segunda vez, é verdade, mas a gente está revendo toda a tubulação.